Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Todos os anos, em 25 de abril, durante a noite, pessoas se reúnem em torno de um anjo fixado no topo de um pedestal de pedra na cidade de Chernobyl, no norte da Ucrânia, para relembrar o pior acidente nuclear do mundo, que começou a 1h24 da manhã do dia 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl. Na noite do aniversário do desastre, um grupo formado por moradores, trabalhadores e alguns visitantes de fora da cidade, se reúne para celebrar um evento tão complexo e com tantos impactos duradouros que ainda é difícil compreender mesmo após 35 anos. Naquele dia, a explosão do reator lançou dezenas de toneladas de materiais radioativos, entre eles o Césio-137 e o Estrôncio-90. Essas substâncias possuem meia-vida, que é o tempo que leva para reduzir a radioatividade pela metade de 30 anos. No centésimo aniversário do acidente, a porcentagem de radioatividade devida ao Césio-137 e ao Estrôncio-90 será de aproximadamente... você tem aqui os itens, é isso aí. Use raiz cúbica de 2 como 1,26, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Beleza? Vamos lá. O que o enunciado pede? Ele pede a porcentagem de radioatividade devida ao Césio-137 e ao Estrôncio-90 aproximadamente quando? No centésimo aniversário do acidente. O que nós sabemos? Sabemos que essas substâncias possuem meia-vida, que é o tempo que leva para reduzir a radioatividade pela metade de 30 anos. Então, demora 30 anos para que a radioatividade se reduza à metade. Vamos imaginar que existe algo chamado de unidade de radioatividade, certo? Vamos marcar aqui uma linha do tempo para que a gente possa explicar com muita tranquilidade o que ocorre. Digamos que no início, no momento zero, a gente tem 100 unidades de radioatividade, ok? 30 anos depois, a gente vai ter só a metade, né? Porque a meia-vida é o tempo que leva para reduzir a radioatividade pela metade. E esse tempo é de 30 anos. Então, 30 anos depois, você teria só 50 unidades de radioatividade, digamos assim. Passados mais 30 anos, isto é, 60 anos após o momento do acidente, você vai ter aqui a metade de 50, que é 25. Passados mais 30 anos, isto é, 90 anos após o acidente, você vai ter agora a metade de 25, que é 12,5. Passados mais 30 anos, isto é, 120 anos após o acidente, você vai ter a metade de 12,5, que é 6,25. Mas, professor, a gente quer saber, é no centésimo aniversário do acidente, isto é, 100 anos após o acidente. A gente quer esse momento aqui, 100 anos após o acidente. É razoável dizer que, nesse momento, a gente teria ali aproximadamente 10 unidades de radioatividade. Se a gente começou com 100 e agora teríamos ali aproximadamente 10, isto é, teríamos 10% da radioatividade que havia após o acidente, item correto, item B de bola. Veja que o item C está descartado, pois aqui, nesse momento, a gente teria menos que 12,5%. Não poderia ser cerca de 15%. Perceba que o item A está descartado, pois, nesse momento aqui, a gente ainda teria mais que 6,25. Não poderia ser 0%. Então, item correto, item B de bola. Professor, para que ele forneceu o dado de que a raiz cúbica de 2 é igual a 1,26? Se você quisesse fazer um cálculo mais preciso, você teria que fazer o seguinte. Imagine que a gente começa com 100 unidades de radioatividade, digamos assim. Como a quantidade de radioatividade se reduz pela metade, a gente vai multiplicar por 1,5 e isso vai acontecer uma certa quantidade de vezes. Então, esse 1,5 vai se repetir. Para que a gente determine um valor mais preciso, a gente vai ver o seguinte. A cada 30 anos, a gente multiplica por 1,5, a gente pega a metade. Como a gente está trabalhando com um período de 100 anos, a gente divide 100 por 30 e isso é o expoente de 1,5 aqui. Agora, trabalhando com essa expressão, em um determinado momento, você tem a raiz cúbica de 2, que você poderia substituir por 1,26. Porém, esses cálculos dão muito trabalho. Então, eu imagino que ele não queria que você realmente usasse isso aqui. Fazendo esses cálculos, usando uma calculadora científica, a gente encontra 9,91. Ou seja, você teria ali cerca de 10% do que você tinha inicialmente, confirmando que o item correto é o item B. Porém, fazer esses cálculos aqui na hora da prova sem calculadora seria inviável. Eu acredito que esperava-se do candidato que ele fizesse essa análise aqui e, através de uma estimativa, determinasse o item correto. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 9,8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!